O glúten está em quase tudo o que comemos. É uma proteína presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte. Matéria-prima dos pães, massas e da cerveja. Mas, para algumas pessoas, o glúten pode ser um veneno. Há quatro anos, a Aline descobriu a doença celíaca, uma doença autoimune que afeta o intestino. Depois de passar por uma série de consultas e não obter nenhum resultado, enfim o diagnóstico. Teria de readaptar a sua rotina alimentar. Foi muito difícil, porque foi de um dia para o outro. Ele disse que eu tinha que cortar tudo, tudo que continha glúten. E eu não achava nada, até três anos atrás era muito mais difícil encontrar alimentos que eu encontro hoje, apesar de ainda ser muito difícil. Então, eu vivia de tapioca e biscoito de polvilho. Eram as únicas coisas que eu podia comer. Eu tive que cortar pão, eu tive que cortar massa, lasanha, pizza, xis, nada mais eu podia comer. E foi do dia para a noite. Foi bem difícil mesmo de conseguir me adaptar a essa dieta, essa nova dieta. Diferente das alergias e da intolerância ao glúten, que são mais comuns, a doença celíaca prejudica o intestino e mais a longo prazo pode resultar em câncer. Os sintomas mais comuns da doença são diarreia, anemia, perda de peso, dores, distensão abdominal e prisão de ventre. Em 2012, mais ou menos, eu comecei a passar muito mal, senti muito desconforto, inchaço na barriga, dificuldade de ir no banheiro, às vezes eu ia demais, às vezes eu ia de menos. Daí eu procurei um gastro. Após a confirmação da doença, a recomendação dos médicos aos pacientes vale para a vida inteira. Ficar bem longe dos alimentos que contêm glúten. E isso inclui também as chamadas contaminações. Por exemplo, o alimento não pode ser feito na mesma panela ou frito no mesmo óleo, onde um alimento com glúten tenha sido processado. No mercado a gente enfrenta duas dificuldades. Primeiro a gente precisa encontrar um alimento que não contém glúten naturalmente e depois a gente tem que ver se ele não está contaminado. Porque existe muita contaminação. Por exemplo, tem alimentos que são iguais, porém um contém glúten e o outro não contém glúten. Porque ele é contaminado, ele é processado no mesmo equipamento que processa alimentos como trigo, aveia, centeia. Então a gente tem que estar sempre atento. Por mais que a gente saiba que, por exemplo, a lentilha não contém glúten, a gente vai ver que tem marcas que tem. E aí a gente já acaba passando mal. Então tem que ter todo um cuidado, ler rótulo, ler tudo que contém, assim, que qualquer coisinha a gente já pode passar mal. Desde 2003, uma lei federal exige que o rótulo de todos os alimentos industrializados esteja escrito de forma clara se o produto contém ou não contém glúten. Eu tento me adaptar, né? Eu geralmente, a minha alimentação é básica, é arroz, feijão, salada, né? Tapioca, eu como bastante, né? Que não tem glúten. Essas coisas a gente consegue com jeitinho, mas ainda é muito difícil encontrar aqui em Santa Maria. Uma coisa que seria básica, que todo selíaco tem vontade de comer, por exemplo, um pão, né? Um pão cacetinho, que a gente não consegue encontrar, ainda mais em cidade pequena. E pizza, essas coisas, coisas que no dia a dia é tão normal, né? Para os outros comerem e a gente não tem acesso, a gente não encontra aqui. Os alimentos industrializados sem glúten geralmente são bem mais caros. Além disso, o sabor não é o mesmo que nos demais produtos. Mas com receitas especiais, é possível gastar menos e torná-los mais atrativos. Levamos a Lini para conhecer um laboratório dentro da UFSM que tem essa questão como principal objetivo. Dessa vez, o tubo de ensaio vai explorar um pouco sobre o mundo da alimentação. Algumas pesquisas já estão sendo feitas para produzir alimentos sem glúten mais próximos daqueles que contém a proteína, em qualidade, sabor, consistência e aparência. Localizado nas dependências do Colégio Politécnico, o laboratório de panificação conta com trabalho de alunos, servidora técnico-administrativa e professoras da universidade. O cheirinho do pão assado já revela a qualidade do produto. Mas qual será o segredo disso? Como chegar ao melhor resultado? Através dos testes, otimizando a quantidade de cada fonte amilácea, que nos dê um resultado semelhante ao glúten e, para isso, a gente lança a mão de hidrocolóides, de gomas e de emulsificantes que simulem o efeito do glúten e que contribuam para que o nosso pão, o nosso produto panificado tenha um volume que seja desejado pela pessoa que for consumi-lo. A grande questão para se panificar sem glúten, então, é substituir essa proteína nas formulações. Porque o glúten, quando hidratado, ele forma uma rede. E esta rede é responsável pela retenção do CO2 que é produzido pelos micro-organismos. Então, a grande dificuldade da panificação sem glúten reside no fato de substituir adequadamente ou simular o efeito do glúten na massa. A formulação dos pães sem glúten geralmente é constituída de uma composição de fontes amiláceas. Nós utilizamos farinha de arroz, amido de milho, farinha de milho e também nós utilizamos polvilho doce. Todo o processo do fazer o pão é otimizado para que se alcance uma harmonia entre os ingredientes, chegando a resultados parecidos com o efeito do glúten. Para isso, há muita pesquisa. Letícia, então, explica para a gente como vocês fazem para calibrar esses ingredientes. A gente faz uma medição criteriosa, pesando cada ingrediente em uma balança comercial. Depois, essa é a primeira etapa do processo. A segunda etapa do processo é a formação da esponja, que é nada mais do que a farinha de arroz e o fermento biológico. Daí, vocês podem visualizar. A gente chama de esponja porque ela tem uma consistência de esponja. Depois desse processo, a gente mistura todos os ingredientes secos. Por último, a manteiga. E daí, a manteiga, no caso, é o último processo. As pesquisas sobre a panificação sem glúten no Colégio Politécnico surgiram a partir de uma motivação pessoal de enriquecer o conhecimento sobre a alimentação saudável. De uma visita a uma livraria que eu fiz aqui na cidade, encontrei um livro chamado Barriga de Trigo. Fiquei muito curiosa porque gosto muito de me atualizar com bibliografias. Então, depois da leitura do livro, fiquei muito preocupada com todos os efeitos maléficos que o trigo provoca. E já, então, iniciei uma revisão de literatura. Fiz uma pesquisa em todos os bancos de patentes e nos buscadores que eu utilizo para fazer os meus trabalhos. E comecei, então, a leitura das bibliografias que foram selecionadas. A partir daí, dois projetos foram submetidos a financiamento na universidade. Um sobre panificados e outro sobre biscoitos. As pesquisas tiveram grande avanço após uma parceria com um produtor da região. Numa visita à exposição, encontrei um produtor de farinha de arroz que buscava parcerias para desenvolvimento de formulações para que a farinha deles fosse aproveitada. A farinha de arroz, na verdade, é um subproduto dos grãos quebrados oriundos do beneficiamento desse cereal. Então, começamos a conversar com essa empresa e já pensando em um projeto de parceria. E nesse período, então, surgiu também um edital do CNPq e o projeto, então, foi redigido e foi submetido ao CNPq e foi aprovado. E assim, nós iniciamos, então, essa pesquisa que se denomina desenvolvimento de produtos panificados sem glúten a partir de farinha de arroz, que estamos conduzindo até o momento. Cerca de 300 doenças estão ligadas ao consumo do glúten. Entre elas, a obesidade. Os alimentos que contêm glúten são bastante energéticos e a energia é armazenada pelo corpo em forma de gordura. Por isso, é cada vez mais comum perceber a procura de alimentos sem a proteína. Já a doença celíaca, geralmente está associada a uma predisposição genética do paciente, mas pode ocorrer também pela própria ingestão do glúten, afetando o funcionamento do intestino delgado. Hoje, as pessoas têm muita sensibilidade ao glúten. E por que isso? As pessoas questionam muito isso. Por que isso? Não se tem claro de onde vem isso. Alguns fatores, sim, associados. Aqui, principalmente, na região sul, a gente tem um hábito de geração a geração, e vem vindo várias gerações, as pessoas têm uma alta ingestão de trigo. E quando eu falo ao glúten, a gente normalmente somente se remete ao trigo. Por quê? Porque as pessoas têm uma ingestão mais frequente, maior a esse alimento. Então, assim, se tem uma ideia também, que as pessoas têm essa alta carga de ingestão. E por que isso é associado também? As pessoas têm uma alta ingestão de trigo refinado, não o seu pudruto integral. E isso gera, a longo prazo, uma alteração da flora intestinal, que é a permeabilidade intestinal. E que vai gerando essas sensibilidades alimentares. E o que acomete isso também? A gente sabe que essa sensibilidade ou alergia, ela não está associada somente ao glúten. Ela pode vir originada por outros vários fatores. Exemplo, excesso de carboidrato refinado, excesso de ingestão de açúcar, estresse também contribui, erros alimentares, excesso de aditivos, corantes artificiais, são todos que a longo prazo vão alterando a nossa flora intestinal. Para que o conhecimento seja difundido, o laboratório oferece oficinas de panificação aberta a toda a comunidade acadêmica e externa. Os alunos recebem a formulação e os ingredientes para elaborarem seus produtos, que depois de prontos, passam por uma avaliação sensorial, levando em consideração aspectos como o aroma, a coloração e o volume. As oficinas já atenderam no ano passado cerca de 60 pessoas. A ideia é que cada vez mais gente participe desse projeto. Hoje você conheceu um pouco dos trabalhos realizados no Laboratório de Panificação do Colégio Politécnico. Mais uma vez, a produção científica na universidade mostra a sua importância. O tubo do ensaio de hoje fica por aqui. Até a próxima! O tubo do ensaio de hoje fica por aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto